Vamos lá gente, a temperatura aumentou, aumentou, aumentando, 19 graus direto de Berlim Pra vocês, cada dia que passa o dia tá mais gostoso, hum, Berlim, Berlim você é maravilhosa Gente, olha, eu vou contar, tantas aventuras que eu já tive em Berlim, foi bom demais Já moro aqui há 14 anos, esse aqui é o Sven, pai do meu filho, oi Sven, fala oi pro povo E fala logo assim pro povo, vem aqui, se inscreva no canal, 50 pessoas pra gente começar a fazer live Exatamente isso Se inscreva no canal, Dinha, rede uma direta de Berlim pra vocês, ô amores Eu saí de casa rapidinho, só pra dar uma voltinha, comer uma besteirinha Porque eu tenho que pegar meu filho uma hora da tarde, amanhã eu vou trabalhar, vou sair mais Eu fui no parque, fiz um vídeo, vão lá no meu canal, no Facebook Não preciso curtir, seguir meu canal, é só pra vocês verem um pouquinho de Berlim Pra vocês já começarem, é tipo uma prévia, uma prévia do que tem aqui pra vocês Pra ser visto, pra ser mostrado No canal já é a partir de agosto, setembro, então já não tinha mais verão, primavera É agora, aqui nesse canal, no YouTube, eu já tô começando diferente No Facebook eu comecei, outono, inverno Aqui no canal, nesse canal No YouTube Primavera, vairão Vamos lá meus amores, aqui é Panko Flor Strassa Vocês viram, nós demos uma volta bem gostosa, nós fomos pelo Preslauberg Mau Awkay Park, entramos lá no Borwa Mirastraça Por trás do desunte Bruno, Borwa Mirastraça e Zolidina Strassa Agora nós estamos aqui no Flor Strassa, Panko Vamos lá meus amores, se inscreve no meu canal, tem muita coisa pra vocês verem em Berlims, aqui vocês estão vendas àcavação Uma prévia pra deixar vocês de água na boca, gente. Isso aí. Sempre que eu estiver por a rua, por aí, vocês vão ver o que é bom pra tosse. Berlim, o remédio. O melhor remédio é ver Berlim. O melhor remédio pra tosse. Vamos lá, gente. História. Eu tava no outro vídeo, eu não sei nem qual foi o momento que o outro vídeo parou, porque o armazenamento do celular estava completamente, gente. Aqui é lei, gente. É obrigatório. E não é só porque é lei, não. É porque os alemãs são educados mesmo. Eles param na faixa de Pedreste. De Pedre... Pedre... Pedre, então. Pedre... Ah, eu não consigo falar essa palavra em português. Onde as pessoas andam? Na zebrinha. Vamos falar assim. O alemão mexeu com a minha cabeça por causa do R, ó. Por exemplo. Eu não sei onde é o R nessa palavra. Pedre... 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 Ai, não sei não. Oh, meu Deus. Vicklis. Oh, né? Bomba, bomba, bomba. Direto de Berlim pra vocês. Tanto que nós nos escondemos, hein? Doutor, gente, tanto que nós nos escondemos. Batemos em cima do povo, nossos amigos, gente. E esse... São tudo do teu trabalho. Agora é a hora. Tanto que nós nos escondemos, cara? Vira não, senhor. Quem te... Tu nem lembrou que tinha um baustel aqui? Tu nem lembrou que tinha um baustel de vocês aqui? Eu me lembro, mas eu sabia que eles ficam aqui hoje. Que engraçado, hein? Que é Flores, Traça, Panko. E nós vamos sair de novo lá. Onde nós entramos em Berlim, nós vamos de novo pelo... Pelo... Pelo autoban, né? É, viu? Nós fizemos sim uma roda em Berlim. Só pra mostrar um pouquinho. Eu vou buscar nosso neném agora, no trabalho, gente. Ai, eu amo essa música. Essa música tem tudo a ver comigo, cara. Mas eu não posso aumentar o volume da música, porque pode ter direitos autorais no YouTube, né? Então eu vou dizer tchau pra vocês. E vão ouvir a música, porque essa música pra mim, ela é o ritmo, é o meu hino. Beijo! Beijo!